Olá pessoal que acompanha o blog do Matheus Silva, estamos aqui no Zina Show Bar com esse grande artista aqui da nossa região, o nosso artista Fábio Carneirinho Fábio, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso município, a Brejo Santo queria que você falasse um pouco aí sobre essa sua volta ao nosso município Rapaz, só em poder estar aqui sem máscara eu já fiquei satisfeito Eu aqui em Brejo Santo, Matheus, como você sabe, eu já me sinto em casa e agora com as coisas melhorando, os números da Covid quase zerando enfim, mas ainda requer cuidados, de qualquer forma eu estou muito feliz por poder estar aqui na usina, que como eu já falei, é uma casa que eu tenho aqui em Brejo Santo e já estou sabendo que tem muitos projetos na cidade, talvez os festejos juninos enfim, é a Expo Brejo já em agosto, não é isso? E eu estou em casa, aqui eu já, até aquele friozinho para chegar no lugar novo eu não tenho mais aqui eu só tenho alegria de encontrar amigos como você e a turma bacana que recebe a gente aqui em Brejo Santo Fábio, eu queria que você falasse um pouco da sua expectativa da sua expectativa para esse ano de 2022 apesar de todos esses desafios que a gente passou durante esses anos a gente pode notar essa retomada gradual, já voltando aos shows eu queria que você falasse um pouco da sua expectativa como músico, como artista aqui, principalmente para a nossa região, né Fábio? A expectativa é boa eu fiquei preocupado um pouco com essa... fiquei não, ainda estou, mas enfim, a gente não pode fazer muita coisa em relação aos conflitos que tem no mundo, principalmente o conflito hoje da Rússia e da Ucrânia que a gente tem sentido aqui já as consequências econômicas mas tirando isso, as perspectivas são boas eu já estou com o meu mês de junho praticamente quase todo fechado e assim, shows na Bahia, shows no Rio de Janeiro já agora em abril estaremos novamente na Europa então assim, a expectativa é boa, muito boa mas a gente tem que ficar em alerta porque assim, as coisas estão tão de cabeça para baixo que a gente não sabe qual é a próxima surpresa que vai ter primeiro foi a Covid, depois a guerra o que é que vai vir agora? o que é que vai vir agora, né? E Espocrata? A expectativa também da Espocrata? Voltando agora? Pois é, muito boa também já estou confirmado, graças a Deus, na Espocrata não posso dizer ainda a data por questão contratual, pediram para não anunciar ainda as datas mas vou estar lá, graças a Deus e eu acho que vai ser uma das edições que vai entrar para a história primeiro porque a gente vem aí dois anos na expectativa e a empresa que realiza a arte e produções junto com o Megasom tive uma reunião com eles e assim, eles estão empolgadíssimos e eu acho que vai ser uma das edições mais badaladas no Brasil inteiro quero ver você aqui em agosto, viu, na Expo Brejo? Se Deus quiser, ó vocês aí que organizam a Expo Brejo poder público, empresários, agentes artísticos não esqueça do Fábio Carneiro e não quem sabe a gente não grava até um DVD lá, né? Olha aí quem sabe, né Fábio? Você Fábio, muito obrigado aqui pela sua disponibilidade em falar com a gente aqui do blog do Matheus Silva queria agora que você deixasse uma mensagem aí a todos os nossos seguidores uma mensagem de esperança, né? Eu acho que é o momento da gente deixar a mensagem de esperança para esse ano de 2022 Exato O pior já passou Agora é erguer a cabeça, seguir em frente não vai ser fácil a retomada mas eu acredito que a gente se fortaleceu nesse período tão difícil e muita gente se destacou a exemplo aqui do Matheus o blog do Matheus que cresceu o seu engajamento e eu fico muito feliz estou sempre acompanhando curto lá e compartilho quando posso então é isso cabeça erguida e bola pra frente Esse foi Fábio Carneirinho um grande artista aqui da nossa região do Cariri do Brasil e do mundo Música 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 Música